E preste atenção na oportunidade agora de fazer o bem. Começou hoje na Paraíba a campanha Papai Noel dos Correios. Hora boa pra você fazer aí uma criança feliz adotando uma cartinha, né Mônica? Tem que adotar mesmo, fazer o bem. Renata, Fabrício está ao vivo com as informações sobre como fazer pra participar da campanha. Boa noite Renata, uma ação e tanto essa, né não? Boa noite. Oi Mônica, oi Poli, boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois essa campanha começou hoje na Paraíba e em todo o Brasil, segue até o dia 15 de dezembro. Pra estimular a criatividade, os Correios pedem às crianças, né, aos pais e responsáveis que enviem uma cartinha manuscrita. Pra isso também há o cadastramento exigido, né, é exigido no cadastramento CPF da criança. Esse prazo limite pra quem vai pedir uma cartinha, pra quem vai cadastrar uma cartinha, fazer um pedido, vai até o dia 30 de novembro. Já pra quem quer adotar uma cartinha, quem quer ser um padrinho, um verdadeiro Papai Noel, tem aí até o dia 20 de dezembro pra entregar o presente em uma das unidades dos Correios da Paraíba. Lembrando que os Correios não distribuem cartinhas nas residências das pessoas. Essas cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios ficam disponibilizadas nos locais indicados e no blog também, que eu vou passar pra vocês. E pra que a empresa consiga acompanhar a entrega desses presentes, é preciso também o cadastramento do CPF ou do CNPJ da empresa, que vai aí apadrinhar essas cartinhas que vai fazer o bem. Então, lembrando, todos os locais, os Correios aqui de Campina Grande, tanto na Praça da Bandeira, quanto no bairro ali, Universitário, pertinho da UFCG, são esses pontos, então, de adoção dessas cartinhas e tem o site também, que é esse que tá aparecendo aí na tela, blognoel.correios.com.br. Pauli e Mônica, volto com vocês. Vamos adotar uma cartinha, né, Renata? Tá mais fácil agora, informatizado, né, tá mais acessível. E tem que aproveitar pras demandas de fim de ano, né, a gente acaba esquecendo o prazo até 20 de novembro, então vamos adotar logo.